MÚSICA 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 O que é o que é o que é o que é o Brasil? Música 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 Rápido 2 e Rua 1, 66 pessoas. Cidade de Deus, 67. Linha Vermelha, 65. Guadalupe e Buquizo, 70 pessoas. Hererê de Caxias, 71 pessoas. Santa Rosa, 71. Conceito e Natal, 62. Lucas e Santa Elias, 73 pessoas. Cruzeiro e Nova América, 74. Vinte mil, 74. Buraco Quente, 75. Bugiug, 75. Paiol, Abrealas de Morra Cudo, 68. Manhoso, 79. Mauá e Piametá, 79. Amarelinho, 71 pessoas. Cidade Alta, 80 pessoas. Pau Vermelho, 80 pessoas. Jardim Metrópolis, 80 pessoas. Jardim do IP, 80 pessoas. Rocha e Jóquei, 83 pessoas. Cidade Alta, 80 pessoas. Outro ônibus, 33 pessoas. Chavante, 105 pessoas. Caramba, viagem do Andal, hein? Caraca, isso aí. Vamos lá, Vila Operária. Badang e Benjamin, 118. Vila Operária, 110. O maior monte da noite de hoje. Edem e Pavuna, 148 pessoas. Teixeira e Marimbondo, um com 170. Outro, com 83 pessoas. São João e Vila Tiradentes. Um com 135 pessoas. Outro, 101 pessoas. Outro, 87 pessoas. Outro, 67 pessoas. Total de pessoas, 400 cabeças de São João e Miguel Couto. Mais a gente dá o monte, para o maior monte. Vamos ver aqui. Miguel Couto. Vila Operária, 169 pessoas. Outro, o maior monte de pessoas. Uma, a minha, a minha, a minha, a minha. Peraí. Ó, você vem, né? É uma, a minha, a minha, a minha. Uma, a minha, a minha, a minha. Liga, eu tô, 169. Mas é por onde? Não é por quantidade. É por quantidade em cada ônibus. Então, com 170 pessoas, Teixeira e Marimbondo, 170. Cadê vocês? O Grito, fazendo visita hoje, Teixeira, 170 pessoas. O Conde, um só Conde. Com 170 pessoas, dentro do Conde, um só Conde. 170. O Conde, uma, a minha, 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 a minha. Música Aplausos 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 Segura, 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 ó, ó, na cara da hora de brigar não, ó, alô, deixei a porta da limboa, alô, deixei a porta da limboa, alô, deixei a porta da limboa, mas junho, junho, puxa da terra, ó, vou deixando o copo, não tem batido, não, hein, e a porta da limboa, segura, 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 segura Música Música Cadê o anjelinho? Tá ali, ó 200 chiquetes Agora São João e Vila Tiradentes São guardaça, João Tem que comer e girar Eu perco o seu marido Não restituir Eu perco o seu marido Não restituir Não restituir Eu perco o seu marido Não restituir Não restituir Não restituir Não restituir É só o churão É só o churão É só o churão Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vamos estar com a renda A gente vai morir Vamos, pega não O churão que está no churão Pega não Fui, a fita, churão Fui, a fita, churão Fui, a fita, churão E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?